MÚSICA 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 Nós precisamos de ti, para colocar a tua mão A vida nunca é fácil não, é trabalho, muita oração Uma maçongara pode acreditar, amanhã vai ser deputada Menino da rua não para, tenha fogo, tenha fé O amanhã sorrirá pra ti, acredita, não desista Trabalha, conquista Estamos na hora, estamos na essa, estamos na hora Chega de controlar a vida dos outros Estamos na hora, estamos na essa, estamos na hora Chega de controlar a vida dos outros Nós precisamos hora a mais, nem precisamos de Jesus Nós precisamos hora a mais, todos precisam de Jesus Nós precisamos hora a mais, nem precisamos de Jesus Nós precisamos hora a mais, todos precisam de Jesus Com Deus ninguém me para não 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 Sai lá, man! Eu sei que muitas querem me parar Não sabe que Deus me deu, eu Não sabe que Deus me deu, eu Não sabe que Deus me deu Eu sei que muitas querem me parar Não sabe que Deus me deu, eu Não sabe que Deus me deu, eu Não sabe que Deus me deu, eu Olha a carta em placa! Sai, não, man! Não quero ser fofoqueira, não, não Sou fofoqueira, não quero ser intequista, não, não Intrigaista Não quero ser fofoqueira, não, não Sou fofoqueira, não quero ser intrigaista, não, não Intrigaista Música Afrofusulo Música Liga os motores Música 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 Mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano Te falei no baby hoje, te falei no baby hoje, te falei no baby hoje, te falei no baby hoje Tô cansada de fio, bota gente tentando, lutando, caçando a minha mente O turista é aquele que canta e dança e deixa o povo contender Uma pipa confirma quem é, o campinho você já tem é É preciso fazer pra ver, referência tipo feliz Lhe agarraa É gatuna Mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano, mana Mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano paixão, mano, mano Hoje em dia, que valeu fogo, canvico-tu, tinta, preventa-suenoicede, futuro Tava até bué, nada me foi, só me daram bué, mas tava vencejou Que vida, os jibus se espalham nas ribaltas, não há peça que é maca Mondogo corre e espalha, é mengüenza de acucala Vizinha zongole camaca, semana não tô confiada Dividindo e reira bacalha, como a noite e dia, como a noite e dia Chentas a ver, eu meto pé na ribalta, tua tensão fica alta Essa baixinha nunca baixa O meu povo me solta, batucar o troféu com choro, teu namorado sabe que é touro E quando tenta e me bifar, reajo com a touro Mana paixão, mana paixão, mana paixão Falei num bebi hoje Falei num bebi hoje Falei num bebi hoje Stride à depuis par Stride à empla Stride à empla Dica game Feb dule à empla Afro-Fusuno 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 Afro-Fusuno